E eu também quero lembrar e eu vou mudar Do ar de bato pra desmatelar Passou o nome do povo e eu também quero lembrar Passou o nosso João Barroso, mais querido do povoão Glória no ano que vem, essa festa é do povo E quem manda nela é João Não há dizer isso não, que você é meu parceiro Cante aí devagarinho, você é bem companheiro Se é Ginaldo Brilhoso, esse é o seu parceiro Você vai levar uma filha de pinho pinheiro Você falou nessa história e eu também quero lembrar E vou falar de João Barroso e bota pra desmatelar Passou o ano que vem, aí tá pipoca ganhando E vai ter festa de primeiro e olha o João vai voltar Que prefeito igual João, não dá mais nesse lugar Pois você aprenda a cantar, você não é companheiro Vota uma minha viola, você não é violeiro Que aqui quem manda tudo é o Felipe Pimenta E vou falar de João, não dá mais correio Eita!